O baruzeiro é uma árvore típica do cerrado. A produção da castanha de baru pode ser uma oportunidade ao produtor rural no incremento da renda, uma vez que o mercado está em expansão, tanto no consumo interno como no externo. A produção de baru no Brasil tem crescido nos últimos anos tanto para o consumo interno como para o exterior. A projeção do mercado, segundo a Embrapa, é que até 2029 a comercialização deva aumentar 25%. Em mineiros, tem produtor investindo na castanha para a produção de diferentes mercadorias. A gente pega o fruto do baru e transforma ele em vários produtos. A gente faz a paçoca de baru, a gente faz bombom de baru e um destilado que é da polpa do baru. Então a gente, em parceria com a FAEG Jovem, aqui de mineiros, a gente anda com esse pessoal porque eles nos ajudam a divulgar a nossa marca, a ir em eventos, a estudar formas de colocar o nosso produto fora do mercado em geral, tanto do município e fora do estado. A produção de baru foi herdada de pai para filho. No início, a família queria entender como a produção de baru.